Como é que é essa história da Brasília, Belgalo Velho? Rapaz, isso aí aconteceu realmente, nós estávamos... Sabano e Felipe de Souza, é um compositor lá de Santa Maria, né? Grande parceiro, foi um dos primeiros a me dar força, né? Na época que eu cheguei em Santa Maria, me levou pra tocar algumas canções, assim. E fomos num festival em São Borja, a rondinha lá no Boitatá, que acontecia, né? Aí, ele tinha uma Brasília do tio dele, de uma firma de... Ele trabalhava com o tio dele, uma firma de... Essas nivelamentos, terraplanagem... Terraplanagem, aham. E tinha essa Brasília em Garapiqueteira ali, né? E ele andava pra cima e pra baixo, aquela Brasília. Aquela Brasília tinha vários defeitos, mas ele tinha as manhas, né? Uma vez, quase ficamos na estrada, fomos pra Cruzilhada, aquela Brasília, ele abriu, ele capou ali, atrás ali, mexia com a chave de fenda, assim, ia viajar. E aí, fomos pra São Borja e terminou o festival e tal, nós... Digo, vamos embora, vamos embora, vamos dormir em casa e não sei o que... É, sou parceiro, só eu e ele, né? Sim. Botamos, eu me lembro assim, botamos dois violões atrás do banco, assim, né? Os violões que nós tavam tocando lá. E acho que andou uns 20 quilômetros, deu sono nele, né? Ih, baridão. E aí, rapaz, e daí eu disse, bá, tô com sono, tu leva? E eu cruzão, né, guri ali com 19, mas é comigo mesmo, né? Sabia dirigir tudo, né? Mas já era umas três da manhã, eu acho. Rapaz, eu sei que andamos, assim, acho que andei mais uns cinco, dez quilômetros, eu acho. E aí, depois isso contado por um motorista de ônibus que vinha atrás e viu tudo acontecer, né? Viu toda a cena. Eu botei o rádio ali e tal, e vinha tranquilo, né? E aí eu me lembro, assim, quando estavam as luzes numa... Num matagal, assim, né? As barbas de bode, né? A Brasília aconteceu o seguinte, olha lá. Ali tem uma faixa da estrada, eu acho que já quase chegando aqui, e mais pra cá, pra Ioporã, ali pra aqueles lados. Era a estrada que é Santiago, né? E tem uns barranquinhos, assim, que os caras ajeitaram a estrada, né? Como é que se chama, assim, uns aterros, né? E eu sei que... Ah, daí virou aquela Brasília, rapaz, virou aquela Brasília. Deu umas cambochadas, assim. E aí ela ficou com os farol pra estrada, assim, né? E assim no barranco, né? Ela ficou de pé. Ficou de pé. Essa história é longa, hein? Aí tá... Bom, viramos, e daí... O que aconteceu? Ele acordou. Aí ele acordou. É, daí ele... Aí ele conta essa história. Diz assim... Mas tínhamos, o que aconteceu? E daí ele disse que eu disse... Mas eu não sei, eu vinha dormindo. Ah, vinha dormindo também, velho, puta, velho. Rapaz, eu sei que aquele ônibus parou ali. E aí o cara disse... Pai, eu não posso correr com vocês, estamos dando um monte de linha aqui, cara. Sim. Mas assim nós não se machucamos, né? Não, menos mal. Deu umas batidas, sim, mas... Naquela época não tinha assim, não tinha nada, mas... Sim. Temos sorte. E daí eu sei que eu tirei aqueles violões pra fora, subi pro asfalto, assim. E já querendo meio... Já tava assim umas 5 da manhã, que é Lusco Fusco, assim, né? E aí eu tirei aqueles violões pra fora, assim. Tirei o violão dele, assim, fiz um sol maior, disse... Bah, o teu tá bom, vou lá ver o meu agora. Pra eu passar o violão. Pra eu passar o violão, velho. É que daí o Saban arrumou uma carona, assim... E lá atrás nós... Lá adiante, assim, tinha uma luz, né? Uhum. Veio... Veio um trator. E Deus puxou pra... Pra estrada de volta. Pra estrada de volta. E a... O... Como é que chama ali? O vidro da frente? Parabrisa. Parabrisa. Ele saltou inteiro da caminhonete, assim. Mas não quebrou. Barbaridade. Ele saltou inteiro e ficou nas macegas ali. Uhum. Daí nós pegamos aquele... Aí um lado da caminhonete, assim, era escralavrado, né, cara? O outro lado tava bom. Só tinha... Ela planchou de lado, assim, deu umas duas cambotas e parou, né? Sim. Aí botou... Aí tinha, assim, um... O teto tava aqui, né, cara? Bicudo, né? Bicudo. Cabia a minha mão, assim. Enrolei a mão numa toalha, botamos de volta aquele palabrisa. Deu... Deu... Deu arranque. Funcionou. E cê fomos, cara. Cê fomos embora. Cê fomos embora e eu segurando aquilo, né? O parabrisa. O parabrisa. Cê fomos... Paramos no posto do Batista, em Santiago. Uhum. Pra abastecer. E daí... Os frentistas ficaram meio ali, né? E daí... Nós daquele jeito... Não, bota aí 50 gasolinas em sabão. E nisso vem um senhorzinho, né? Um senhorzinho. E assim, pra trás, tava meio amassado o teto, assim, sabe? Aham. Abia nós ali, aquele troço, e nós vinha naquelas vasas, né? E daí, daí dizia assim... Dizia assim... Pai, eu tô com uma filha doente em Santiago. Vocês não me andavam a carona. Meu Deus do... Mas ele não viu a situação de vocês. Aí o sabão, ele olhava assim... Mas olha, se o senhor se animar a entrar e ir atrás, se couber... Ele tava aqui, né? Levamos aquele velho até Santiago, rapaz. Cá filha doente. É, Jaguari. Jaguari. Cá filha doente. Cá filha doente, tava no hospital, não sei o que dizer. Não, daí largamos no trigo. Jaguari, aquele velho. E seguimos a viagem, chegamos em Santa Maria. Acho que era umas 10 da manhã. Nossa senhora, Rafael. Pá, rapaz. Depois deu uma função pra arrumar aquela Brasília. Mas essa história é verdadeira. Capotaram a Brasília, velho. Foi, eu mato. Capotamos a Brasília, tio.